Música Yoda? Yoda, você procura? Música Ah! O que você? Eu preciso! Calma, tranquilidade. Só por lutar. Calma, tranquilidade. Com os colegas-soldados, sejam gentis. Com os colegas-soldados, sejam gentis. Enfrentar a sua escuridão. Vem cá, sejam gentis. Vem cá, sejam gentis. Vem cá, sejam gentis. Vem cá, sejam gentis. Peloz. Vem cá, estamos com todos. O que é isso? 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 O que é isso?